Você sabia que um imóvel na planta pode sair muito mais barato do que um imóvel pronto? Com condições de pagamento facilitadas e flexibilidade na negociação, você pode conquistar um apartamento novinho em folha por um preço bem mais acessível, sem sentir tanto no bolso. Hoje no Banjo de Mulher nós recebemos Leonardo Zaninello, consultor imobiliário da Manpei. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lucy. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bora lá então falar para o pessoal de casa, porque tem muita gente que ainda não sabe como funciona, como é adquirir um imóvel na planta. Então, fala para o pessoal de casa como é adquirir um imóvel na planta. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando desse tema, que ainda é um tema que gera bastante dúvida nas pessoas. A aquisição de um imóvel na planta é quando você compra diretamente com a incorporadora. Você estabelece as formas de pagamento diretamente com essa empresa e ela também que vai fazer as solicitações necessárias das documentações. Bom, na hora de adquirir um imóvel na planta, as pessoas precisam tomar alguns cuidados. Eu queria que você explicasse para a gente quais são esses cuidados, o que a pessoa precisa ficar atenta. Na aquisição de um imóvel na planta, cabe fazer uma consulta sobre a empresa que está lançando, que está construindo esse empreendimento, para ver também se tem um imóvel que atenda a sua necessidade. Planejamento é fundamental. Planejamento financeiro também, porque você vai estar assumindo uma nova parcela que vai somar com os seus compromissos que você já possui. Então, tudo isso, é claro, né? Colocar ali na ponta do lápis, pensar, você disse aí, né? Uma empresa, pesquisar sobre a empresa, porque a gente sabe que, infelizmente, muita gente ainda acaba caindo nesse tipo de golpe, né? Contratando ali a empresa levar anos para poder entregar o apartamento. Exato, exatamente. Ver as garantias que essa empresa também fornece para quem está comprando este imóvel. E também olhar a logística, o que atende à necessidade de cada pessoa em relação a ficar próximo aos familiares, ou os benefícios do próprio empreendimento, que possuem área de lazer, o que traz praticidade, mini-mercado, co-working. Também está bem atento a essas informações. Tem muita gente que acaba adquirindo, né? Justamente para investir. E é uma boa, porque compra por um preço legal, né? E acaba ali vendendo pelo preço depois de pronto, que é um preço bem mais valorizado. Exato. Até falando um pouco sobre investimento imobiliário. Além da valorização do imóvel, que tem uma média aqui na nossa região de 30%, 35% do valor, do início da construção até a entrega, você também tem a rentabilidade, que é pela porcentagem sobre o valor que você investiu, quanto vai te gerar de locação. Então, quando você compra na planta, como o valor está um pouco mais acessível, então você aumenta a sua rentabilidade de locação. Por que tem essas diferenças de valores da planta e depois de pronto? Por demanda de mercado. Quando o imóvel está pronto, ele já está... Apto para morar. Exato. E aí você também tem mais facilidades de aquisições ou por financiamentos. Então, depende aí da necessidade de cada pessoa. Como é que eu posso escolher aí a empresa que, né, é um valor alto, a gente sabe, né? Comprar um imóvel hoje, apesar das condições, é um valor alto. Então, você não pode investir, não pode dar para qualquer pessoa, né? Como escolher? Hoje você pode consultar ou através da internet, ou através de profissionais do mercado, o que a incorporadora, o que a empresa já entregou, se ela tem o atendimento pós-obra, como funcionam essas garantias, igual eu comentei. Então, hoje tem mais facilidades de você saber de quem você está comprando. Hoje em dia, tem as redes sociais, principalmente, né? Também. Elas ajudam bastante. Os clientes comentam bastante nas redes sociais. Hoje é um meio de comunicação muito rápido. Bom, qual que é a sua dica para quem está nos assistindo agora e tem vontade de adquirir um imóvel, né? Principalmente um imóvel na planta, né? Para fazer esse investimento. Buscar organizar a sua condição financeira, para enquadrar também dentro da sua disponibilidade. E também buscar o imóvel ideal, que atenda o que você esteja buscando, consiga abrigar muito bem a sua família. E, de preferência, o imóvel na planta, por ter mais flexibilidade de pagamento e você conseguir... Encaixar ali no seu orçamento, né? Exatamente. Por onde eu começo? Vamos assinar uma proposta aqui já. Leonardo, obrigada pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa que já tem dúvidas aí com relação a adquirir um imóvel, né? Agora sabe que adquirir na planta é bem mais vantajoso. Sim, eu que agradeço novamente pela oportunidade e já deixar também aqui um alerta para quem está buscando um imóvel para investimento, que vamos ter um lançamento. Recentemente aí, dentro dos próximos meses, numa localização bem privilegiada aqui em Prudente. Aqui em Prudente, né? Tá certo. Obrigada, uma boa tarde para você. Obrigado, igualmente.